A Pastoral do Menor São Daniel Combone de Rolim de Moura atende aproximadamente 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social uma entidade sem fins lucrativos e que precisa de doação para manter e cuidar dessas crianças então criou o projeto Adote Uma Criança Você procura a Pastoral do Menor, pede, faz o boleto e aí ele vai estar contribuindo mensal por mês e aí esse dinheiro vai para a conta também para ajudar a gente para ajudar a Pastoral do Menor Aí a pessoa não vai trazer o dinheiro ela vai pegar o carnezinho e já vai direto e vai pagar e o dinheiro vai direto para a conta da Pastoral do Menor Foi uma forma que nós encontramos de ajudar no recurso da Pastoral porque os projetos eles vêm com uma ressalva talvez abre um edital e a gente não pode pagar funcionário a gente pode comprar alimentação pode ter material de consumo e permanente mas o funcionário, a água e a energia a gente não consegue e esse projeto ele vem exatamente ajudar nessa questão de pagar o funcionário porque os funcionários da Pastoral são funcionários que tem registro que recebe o seu salário com os pagamentos dos encargos tudo em dias e como é uma entidade sem fins lucrativos a gente vive de doações então a gente precisa dessas doações e esse projeto ele vem para contribuir com esse valor de pagar esses funcionários que nós temos aqui na entidade eu vou te dar um tempo eu vou te dar um tempo hoje depois